Então eu gostaria de pedir a você para me ajudar a compartilhar esse vídeo, levar a nossa mensagem adiante. Que o André Janones é pré-candidato à Câmara dos Deputados? Sim. Que o André Janones está colocando o nome dele como um dos possíveis candidatos a disputar a presidência da Câmara dos Deputados? Sim. E eu não vou ainda me colocar como candidato, porque não depende só de mim viabilizar essa candidatura. É uma missão difícil, mas é uma missão que eu estou compartilhando com vocês, que eu estou compartilhando com o povo brasileiro. E vocês viram que o STF mudou o julgamento depois da pressão popular. Se vocês abraçarem a minha candidatura, eu tenho certeza que ela pode vingar, como se diz. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que convencer os colegas deputados não vai ser uma tarefa fácil, mas se o povo estiver comigo, a gente consegue. O meu compromisso não é com eles, não. O meu compromisso é com vocês, de colocar ali naquela Câmara, naquela mesa, para serem votadas matérias de interesse do povo brasileiro. Se é colocada ali a questão do 13º do BPC, da MP1000 relacionada ao auxílio emergencial, para que ele possa ser estendido no valor de R$ 600,00. Questões relacionadas ao foro privilegiado, a imunidade parlamentar, a prisão em segunda instância, enfim. Questões que interessam de fato aos brasileiros como um todo, independente se é da direita ou da esquerda. E só mais uma observação que eu quero fazer para vocês. Interessante, né? Câmara custava a funcionar, muitas das vezes sem votações, e agora vai dar meia-noite e a gente está aqui ainda votando. Isso aconteceu depois do STF proibir a reeleição do atual presidente da Câmara dos Deputados e do atual presidente do Senado. Muito estranho. Depois que falaram para eles, ó, vocês não vão poder disputar a eleição mais, aí as coisas começaram a andar aqui. A gente continua lutando, continua insistindo para que a MP1000 seja pautada, né? A MP que pode possibilitar aí o auxílio emergencial voltar para o valor de R$ 600,00. Eu estou aqui, como eu comprometi desde o início com vocês, de lutar até o final, independente do resultado. Então, ajuda a compartilhar essa live aí, para a gente dizer, já que a grande mídia quer esconder, a gente poder comunicar para o Brasil que o André Janones é um pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Sim, agora vai dar meia-noite e a gente vai ficar aqui. Provavelmente a sessão deve entrar madrugada adentro aqui. São poucos que estão aqui, a maioria está participando de casa, né? Por conta da pandemia, as votações estão sendo remotas. A gente está aqui, provavelmente, aqui vai até 4, 5 horas da manhã, em mais um dia em que a grande mídia, em que os principais órgãos de comunicação se dedicaram aí em esconder do povo brasileiro, que existe sim uma candidatura do povo aqui para presidir a Câmara dos Deputados, valeu? Conto com vocês, nossa mídia é essa aqui, nosso trabalho é esse aqui, eu de cá com o celular na mão, vocês daí me dando apoio para a gente ajudar a mudar e transformar o Brasil, valeu? Tamo junto, que Deus os abençoe. Vou trazendo para vocês qualquer informação nova que tiver aqui na sessão e no decorrer da semana. Tamo junto.